Oi meus amores, bem-vindo a mais um Cozinha da Bi. Gente, eu vou fazer uma dica para vocês que vocês vão gostar bastante, que é o antepasso de berigela. Olha que maravilha! Agora eu vou ensinar para vocês, vocês seguem comigo, conhecendo todos os ingredientes que eu vou usar aqui nessa receita, tá bom? Para essa receita, gente, de antepasso, vamos usar três berigelas, mais ou menos desse tamanho, tá bom? Três berigelas média. O que vamos fazer com essas berigelas? Vamos cortar, assim, em fatias, tá vendo? Ela não é muito fina e não é muito grossa. Após cortar a empatia, vamos cortar os incubinhos. Você vem com a sua faca, ó. Você vai botar aquilo em cubinhos, tá vendo? E essa forma. Ó, após ser cortado tudo em cubinhos, você vai colocar ela na água. Por quê? Porque a berigela, ela vai ficar, ela fica escura. Então, você coloca ela na água com um pouquinho de vinagre ou limão. Porque além dela ficar clarinha, ela também vai, não vai ficar tão armada. Tá certo? Então, ó. Enquanto, vou deixar aqui, eu vou mostrar para vocês agora, passo a passo, como a gente vai fazer esse antepasso de berigela. Ó, pessoal. Após ter deixado uma água, você escorre bem a água dela, tá vendo? Ela fica bem clarinha. Dessa forma, assim. Depois que você escorreu a água, você vai cortar. Aqui eu tenho um pimentão amarelo, tá? E um pimentão vermelho. Para cada três berinjelas, metade de um pimentão. Como eu vou fazer seis berinjelas, então eu vou usar um pimentão inteiro de cada um, tá? Então, você vai ver que, ó, não tem segredo. É muito rápido de fazer. Certo? Ó. Coloquei os pimentões. Agora eu vou colocar uva passa. Gente, essa aqui é uva passa escura. Você vai colocar aqui, mais ou menos, uma xícara de chá de uva passa. Ó, vamos medir aqui, ó. Vendo? Uma xícara da escura. Vamos usar também uma xícara de uva passa da clarinha. Vendo? Ó, pra ver aqui, ó. Certo? Sal a gosto. Tô usando sal bruxo, né? Você usa o que você tiver na tua residência. Tá? Ó, sal. Pimenta calabresa. Eu tô usando o mix de tempero que tem aqui em casa. Que é salsa, cebola desidratada, tá? É um tempero completo aí. Então, tô usando aqui uma colher de chá dele. Aqui, ó, eu vou dar uma misturada. Gente, não tem segredo. É muito, muito gostoso. Pode estar comendo com arroz, pode estar comendo com torrada. Então, esse prato, ele serve como entrada. E também serve como aperitivo, para aperitivo. Então, depende aí da forma que você vai estar fazendo. Pra um churrasco, é muito legal. Pode fazer. Que você garanta que vão gostar bastante. Após ter feito essa mistura, gente, vamos usar o azeite. Aqui você pode ser generosa, tá? Vou até abrir aqui. Vou mais rápido um pouco. Aqui você, ó. Pode ligar com azeite. Agora, eu vou levar no forno, tá? Vou deixar de dois graus o forno. E vou deixar mais ou menos de meia hora a uma hora. Então, aí vai depender do cozimento do seu forno. Se o forno for o forno mais potente, você fica de ouro. Se não for que for igualzinho o meu, que é mais ou menos, vai ficar em torno de mais ou menos uma hora de forno. No meio do cozimento, você dá uma abridinha no forno, pra você estar olhando e ver como é que tá. E depois eu vou finalizar com o cheiro verde, tá? Que eu não mostrei pra vocês aqui, mas eu vou finalizar com o cheiro verde. Então, ó, tá? Tanto dessa forma, eu já temperei. Tempero a gosto, tá? Você vai... Colocar... A pele alminha. Verda bem. Quanto mais você desar, melhor fica. E vou levar o forno, igual eu já vou ter feito o forno, tá bom? Eu vou terminar mesmo, assim, três religiosos ali, pra eu colocar na outra forma. E depois eu mostro pra vocês o final delas, delas todas prontas. Pessoal, voltando aqui, eu esqueci de criar uma coisa pra vocês, tá? Eu coloquei aqui, ó, um sazão. E eu esqueci de colocar a cebola, tá? Então, eu tô voltando aqui, eu vou colocar juntamente com vocês. Aqui eu tô colocando uma cebola, tá? Gente, essa receita eu tô fazendo dobrada, então, vocês não esquecem, tá? Eu vou deixar certinho na descrição do vídeo, tá? Então, eu tô fazendo bastante, uma quantidade maior. Eu tô fazendo a receita dobrada, tá bom? Então, vocês não esquecem disso. Outra coisa, quem não tiver o azeite, pode estar usando o óleo, gente. Um óleo de boa qualidade, tá bom? Que também não vai fazer e não vai alterar nada. Logicamente, com azeite, não tem sabor hoje, tá bom? Pessoal, olha que maravilha. Após 20 minutos de forno, eu tenho esse resultado, tá? Ó, tá vendo como é que ela ficou clarinha? Olha, tá vendo como ela ficou clara? O caldo dela também ficou clarinho, ficou aquele caldo escuro. Por quê? Porque eu deixei ela de molho no vinagre por 5 minutinhos. Enquanto eu ia cortando, eu já ia colocando água com vinagre, tá? Então, aí eu tenho esse resultado aqui. Ela não fica uma berinjela muito escura. E a minha ficou no forno, gente. De 200 graus, ficou aqui 20 minutos. Então, com 20 minutos, eu já tenho esse resultado. Como eu estou fazendo duas receitas, o que eu vou fazer? Eu misturei as duas formas aqui. Agora, tá? Eu vou levar no forno por mais 5 minutinhos só. E vou deixar aí depois ela descansar e volto mostrando pra vocês o resultado dela. Pessoal, olha o resultado. Esse aqui é o resultado do antepassos, tá vendo? Que é esse prato maravilhoso, tá? Você pode servir assim, com torradas, tá? Ou você pode servir também com bolachinhas, dessa forma, assim, ó. Certo? Ou você come com arroz. Então, é um prato sofisticado que dá pra você comer de várias formas. Eu tenho certeza que vocês vão mostrar bastante. Pessoal, se vocês gostaram de mais uma receita aqui do Cozinha da Bia, curte, compartilhe com os amigos. Você que não é inscrito, venha pra cá, se inscreva no canal, ative o sininho pra que você receba todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta aqui, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha, tá bom? Beijo, fique com Deus e até o próximo Cozinha da Bia. Beijo, tchau!